É o exemplo da diviridade Não custa a gente, é só nos pés, só nos pés Que resgatam a nossa identidade Eleva, foi, 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 foi Serve pra mim, não, eu sou, foi Serve seu compromisso, não vai me desperdiço Se você é o tremor, não, eu não, eu não Percebe a bênção que é vitória Só por dar força pra vitória Temos a plena noite, eu sei toda a sorte Vamos lá, vamos lá E aí, Sassá, dá um salve aí Ô Igor, ô Igor, dá um salve aí que tá filmando, caralho Tá filmando Vai balançar na internet esse vídeo aqui Dá um salve aí Não, eu tô filmando, cara Tá filmando, mano, vai parar na internet esse vídeo aqui Tá filmando Tá filmando Filma nós aí, Galvão Dá um salve aí, dá um salve aí Quê, sou, contrôle? Tá ali, galvão Bom, não E aí, Julfi, ô, Djulfi Dá um salve aí que tá filmando E aí, nehalla E aí, Julfi E aí e aí, Julfi Quer aparecer na internet também? Quem ou... Deixa o cara lia a imagem na câmera M meter noastro Vai trebando 내minster como é que é terrível Eu tiro o salho de todo mundo, eu tiro o salho. Eu tiro o salho de todo mundo. 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 Eu tiro o salho de todo mundo.